Olá! Gente, quem me conhece sabe, eu não gosto muito de falar sobre doença. Eu até evitei de falar sobre isso aqui no canal, mas agora chegou no momento que isso está já insustentável. Meu objetivo de fato é ajudar as pessoas a terem saúde. E é muito curioso porque na área da saúde, principalmente hoje, seja medicina, nutrição, qualquer desses segmentos, o foco maior dos profissionais é a doença. Gente, é absurdo, né? Muito pouco se ensina sobre quais são os elementos que geram saúde, o que você pode fazer para realmente viver bem, né? Isso realmente muitas vezes me irrita muito, né? E aí, o que acontece? As pessoas sabem o que de fato pode evitar a doença, mas não sabem o que fazer para gerar saúde. E sabe o que acontece? Por que isso não é tão falado, na verdade, né? Porque saúde, gente, depende de coisas simples, depende de pequenos atos. E se você for observar, são os pequenos atos, são as coisas simples que geram saúde e bem-estar no dia a dia que as pessoas menos estão fazendo. Então, realmente, isso é muito preocupante. As pessoas preferem pagar tratamento estético ao invés de comer bem e fazer ginástica. Preferem tomar danciolítico do que trabalhar paciência e autoconhecimento, por exemplo. Ou preferem consumir alimentos que são industrializados e fortificados com vitaminas ao invés de consumirem alimentos que são naturais e integrais. Então, as coisas estão ficando um pouco do avesso. E aí, é lógico, onde é que vai aparecer a saúde? Não vai aparecer a saúde, vai aparecer a doença. Isso é muito óbvio. É só realmente observar como é que o mundo está caminhando. Antigamente, saúde era entendida como ausência de doença. E hoje, a própria Organização Mundial de Saúde já reconhece que saúde é um bem-estar dinâmico do meio físico, emocional, espiritual, social, né? Isso não significa que precisa haver um equilíbrio, um equilíbrio não, uma perfeição de todas as instâncias. Não. Esse bem-estar, ele é dinâmico. Ele exige um cuidado constante. Então, não quer dizer que vai estar sempre tudo lindo e maravilhoso. Não. Então, esse dinamismo, ele flutua. Então, uma hora está legal, outra hora está um pouquinho mais embaixo, precisa de um pouco mais de cuidado, de reparos, né? E também, não são todos os setores da nossa vida que estão sempre caminhando super bem. A questão é você gerar um autocuidado, conseguir realmente gerenciar bem e com sabedoria todas essas instâncias na medida do possível dentro da rotina. E mesmo que você se cuide, é lógico que em algum momento você vai se sentir triste, você vai se sentir cansado, você pode pegar uma gripe, um resfriado, por exemplo, né? Isso pode acontecer com qualquer indivíduo, ok? Então, assim, a saúde, ela pode sim ser abalada. O que vai depender é como você reage a essas situações. Então, o que você pode fazer dentro da sua rotina que pode sim te deixar saudável? Então, independente se você está com alguma doença ou não e se toma algum medicamento para esse tratamento ou não, você precisa sim cuidar da saúde todos os dias através de uma rotina saudável e que possa ser nutridora em todos os níveis, tá? Esse é o meu recado para vocês essa semana. Um beijo e até o próximo vídeo.